Seja bem-vindo ao canal do Coquinho, pessoal. Nesse vídeo vamos falar da live que aconteceu aí com o Bruno e Marrone e a participação do Leonardo, né? A live cabaré agora com o Bruno e o Marrone e o Leonardo, mas as polêmicas não param, hein, gente? Mais uma vez o Bruno, ele acabou constrangendo o Marrone durante a live. O Bruno é daquele tipo de pessoa, na minha opinião, que bebe e começa a ficar meio xarope, né, gente? O Bruno acabou dando uma constrangida ali no Marrone, que é um cara tranquilo e tal, né? Olha só a atitude que o Bruno teve, que eu já vou colocar, e o Bruno foi muito criticado nas redes sociais. Aqui é um dos momentos apenas, pessoal, olha só. Mais primeira, mais primeira. Vai, senhor não é gostoso? Vai, coronel. Vai. Vai. Apesar tudo assim A metade de mim Vou deixar Vou deixar É isso aí. Agora na segunda eu sou o professor. Dependendo da música eu vou na primeira. Essa aqui eu não vou, não. Segundo professor, caralho, velho. Professor é o... É quem te ensinou a cantar. Estão vendo, né, gente? O Bruno dando uma xaropeada ali com o Marrone, mas o Marrone com muita paciência e sabedoria, né? Fica ali bem tranquilo. Olha só mais um momento, pessoal, polêmico ali da live. Olha só. Vocês viram aí, né, gente? O Bruno visivelmente ele exagerou ali, né, na bebida, né, gente? Exagerou, não adianta falar que não. Mas, né, acabou gerando toda essa polêmica mais uma vez aí na live. Olha só mais um momento aqui, gente. Polêmico, olha só. Que é casa dos amigos É a primeira Nem eu sei, eu não. Canta essa música não. Pois é, hein, pessoal. O Bruno exagerou ali, né, na bebida. Ele acabou pegando bastante no pé do Marrone. Queria que o Marrone cantasse ali a primeira voz. Muita gente não gostou dessa atitude aí do Bruno. E quem não gostou também foi a apresentadora, a Sônia Abrão, pessoal. Pois é, a Sônia Abrão não gostou e se posicionou lá no programa que ela tem lá na RedeTV. A gente não pode colocar o vídeo aqui, mas olha só o que ela falou, pessoal. É muito triste, realmente. Bruno e Marrone têm uma história tão bonita. Cantam de verdade. Não caíram de paraquedas nessa área. Esse tipo de coisa está acabando com a carreira dele. Começou ali a Sônia Abrão. Vai se tratar, cara. Na boa. Isso tem controle. Dá pra ter um jeito. Isso prejudica. Estar em cima de um palco. Tem que deixar o show porque bebeu tanto que não se aguenta em pé. É muito triste. Não estamos falando de alguém que está começando agora, mas de profissionais que o povo ama de verdade. Finalizou ali a Sônia Abrão falando do Bruno, pessoal. Pois é, e o Bruno rebateu e falou que não exagerou na bebida, não. Olha só, pessoal. Bem, ontem nós fizemos uma live maravilhosa junto com o Leonardo Cabaré, que foi um sucesso, graças a Deus. Muito legal. A gente tomou uns três pinguinhos lá de Cabaré. Aí tem gente que está falando que eu fiquei muito bêbado. Para eu ficar bêbado, eu tenho que tomar um caminhão de cerveja e uma garrafa de pinga. Eu estava mais era fazendo tipo mesmo. Pois é, hein, gente. O que vocês acharam? E vocês concordam com a Sônia Abrão, pessoal? O Bruno acabou exagerando. É desnecessário beber tanto assim durante a live, acabar perdendo o controle? Qual é a opinião de vocês? Deixa nos comentários aí que eu quero saber a opinião de vocês. E olha só, gente, os comentários aqui nas redes sociais a respeito do Bruno. Aqui a gente está no vídeo oficial que tem mais de um milhão de visualizações, 45 mil likes e tal. Olha só os comentários aqui. A arrogância do Bruno está engolindo o talento dele. Já o Marrone, a humildade dele está cada dia mais brilhando. E o pessoal comenta. Verdade, o Bruno não vai longe. Está inchado de tanto beber. Infelizmente. Vou continuar assistindo para ver e volto para contar. O pessoal aqui criticando bastante o Bruno, a atitude do Bruno de ficar bebendo. Outro comentário aqui. Rapaz, que paciência que o Marrone tem com o Bruno? Eu sou fã demais deles, desde o início. Sou de Uberlândia. Já tomei muitas escutando eles aqui. Mas tem horas que o fim é inevitável. Bruno, meu amigo, o que falta de humildade em você, passa no Marrone. Vamos ver aqui que as pessoas se concordam. Falou tudo. Verdade, falou tudo. Marrone, orgulho de você. Parabéns, Marrone. Equilibrado como sempre. Marrone, você é sensacional. O pessoal gosta muito da serenidade do Marrone. Parabéns, Marrone, pela grandeza. Marrone. Enfim, gente. Vários comentários aqui. O pessoal falando muito do Marrone. Para vocês verem como o Marrone é muito querido. E as pessoas não gostam da maneira que, às vezes, o Bruno trata o Marrone. O próprio Bruno já falou, gente, que é na brincadeira. Não tem nada de mais. Que o Marrone não liga. Que é o jeito que eles se tratam. Mas as pessoas não se acostumam com isso, né, gente? As pessoas querem defender o Marrone ali, ó. Bruno, sua voz é linda. Não deixa o orgulho e o vício acabar com ela. Procure um tratamento. Gostamos demais de todos vocês. Marrone, você é paciência em pessoa. Gente, alguém anotou a placa do caminhão que atropelou o Bruno? Enfim, né, gente? O Bruno realmente, ele falou aí no vídeo que ele não estava, né? Mas imagina se tivesse, né? Eu acho que estava assim, gente, né? O jeito dele cantando a música lá estava muito embargada a voz. Marrone é uma pessoa ótima, de muito bom caráter. Por mais raiva que o Bruno passa nele, ele não perde a postura. Bruno, este seu parceiro é amigo de verdade. Valorize a amizade de vocês. Vocês dois são como irmãos. Bruno, você, bêbado, é uma pessoa descontrolada. Marrone, parabéns pelo seu profissionalismo. O melhor da live. Álcool em excesso é uma M. Fica a dica, Bruno e Leonardo. Enfim, gente, o que vocês acham, hein, pessoal? Bruno, super arrogante. Marrone, sempre humilde, de verdade. Leonardo, amoroso, como sempre. Bruno, meu amado. Não beba tanto, precisamos ouvir sua voz maravilhosa. Pois é, hein, gente? Não é a primeira vez que o Bruno acaba enchendo a cara, né? Vamos falar assim aí nas lives aí. Exagerando e causando maior polêmica. Olha só, vamos colocar de novo aqui pra vocês verem o que ele falou, pessoal. Bem, ontem nós fizemos uma live maravilhosa junto com o Leonardo Cabaré, que foi um sucesso, graças a Deus. Muito legal. A gente tomou uns três pinguinhos lá de Cabaré. Umas duas garrafinhas de Cabaré também só. Aí tem gente que tá falando que eu fiquei muito bêbado. Eu fiz isso. Tá enganado, porque pra eu ficar bêbado, eu tenho que tomar um caminhão de cerveja e uma garrafa de pinga. Beleza? Eu tava mais era fazendo tipo mesmo. Ok? De boa? Um beijo pra vocês. Deixa nos comentários aí, pessoal, o que vocês acharam aí da atitude aí do Bruno com o Marrone durante a live aí, tá bom, gente? E dá pra ver também que o Leonardo tá ali, né? Fazendo carinha ali no Marrone. Ele viu que o Marrone ficou um pouco constrangido ali. O Bruno fala que é tudo normal, que tudo tá normal pra ele. Mas enfim, é meio esquisito no mínimo, né, gente? Eu tô ficando por aqui. Vou deixar mais vídeos aí na tela e até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau.